Olá minha gente, está começando mais uma edição do Sim Notícias com as principais informações de Linhares e região. Confira na edição de hoje. Aviso Interlagos serão os primeiros bairros de Linhares a receber projeto de ocupação social. Incêndio em vegetação é controlado pelos bombeiros no bairro Interlagos. Paróquia de Linhares inicia projeto de reciclagem de óleo de cozinha. Mãe e filha são detidas com droga e dinheiro no centro de Linhares. Vice-presidente Michel Temer visita o Espírito Santo. Na coluna Economia e Negócios de hoje, Abel Fiorotti alerta para o uso consciente das redes sociais no ambiente profissional. Confira também uma entrevista com Ana Paula Serrano, é supervisora comercial da CDL Linhares. Ela fala sobre o certificado digital e também da inadimplência no comércio. E o esporte, é claro, é assunto para o nosso cronista Altemar Félix. Estas e outras informações a partir de agora no CINOTÍCIAS. Linhares se vê aqui. Dois bairros de Linhares foram escolhidos para receber a implantação do projeto de ocupação social do governo do Estado. A ideia é ocupar regiões mais violentas e desenvolver ações que visem a diminuição da violência, sobretudo entre os jovens. Não foi por acaso que os dois maiores e mais populosos bairros de Linhares foram escolhidos para servirem de ponto de partida do projeto de ocupação social do governo do Estado. A visita do secretário estadual de ações estratégicas foi para conhecer de perto a realidade local. É o primeiro passo, segundo o governo, para melhorar a presença do Estado nessas comunidades marcadas pela violência. A ideia do governo do Estado é, antes de qualquer ação mais efetiva, traçar um diagnóstico completo da realidade vivida pelos mais de 30 mil moradores aqui de Interlagos e de outros 14 mil do bairro Aviso. Duas regiões com grandes problemas e enormes desafios a serem superados. O nosso intuito é conhecer profundamente a realidade de Interlagos e Aviso e a gente trabalhar junto à comunidade local para que a gente desenvolva o bairro, a gente desenvolva a comunidade, melhore a escolaridade como um todo e dê oportunidades, principalmente no empreendimento, para que o bairro se desenvolva. Uma pesquisa de campo deverá ser desenvolvida nos próximos meses por bolsistas contratados pelo Instituto Jones dos Santos Neves. Eles irão entrevistar adultos, crianças e jovens. O motivo desse trabalho profundo de conhecimento do perfil, dos sonhos, dos anseios dessa juventude, é porque, além de ela ser a parcela mais vulnerável da sociedade, não só de Linhares, mas onde há violência, essa é a parcela mais vulnerável, é você criar condições de ela se desenvolver e mudar a realidade local. Dados do mapa da violência divulgados pelo governo do estado em 2015 mostram que a faixa etária entre 15 e 24 anos representa cerca de 40% dos homicídios no estado. Para o presidente da Associação dos Moradores do bairro Interlagos, o projeto vem em boa hora. Só tenho que agradecer ao secretário e também até ao prefeito municipal por nos dar essa oportunidade, né? E estamos com esperança, igual você falou, os desafios são muitos, mas nós não podemos nos animar, né? Vamos buscar recursos e ações e, como eu disse ao secretário, nós estamos, o bairro Interlagos está de braços abertos para ajudar e contribuir naquilo que for possível. De acordo com o governo, as ações irão envolver as áreas de educação, renda e empreendedorismo, melhorias urbanas, cultura, esporte e tecnologia. Tomara que venha bastante depressa, a gente precisa de ações mais efetivas nas regiões mais carentes em todo o estado, né? Mas aqui em Linhares também não é diferente. Bombeiros foram acionados na tarde desta terça-feira para apagar o fogo em uma vegetação às margens da Lagoa do Interlagos. As chamas começaram a se espalhar pela vegetação e, assustados, os moradores resolveram pedir ajuda. Esse terreno fica na Avenida Bartolomeu Bueno da Silva. Ainda não se sabe se o fogo foi colocado de maneira intencional. A ocorrência deu muito trabalho, os bombeiros tiveram que gastar muita água. A orientação é de que a comunidade, a população evite queimadas nessa época do ano, né? É um período bastante seco e as chamas costumam se alastrar rapidamente. E o calor não dá trégua na nossa região. Nesta terça-feira aqui em Linhares, os termômetros foram à casa dos 40 graus. Para aguentar todo esse calorão, só com muito líquido. É, não tem jeito. O verão está a todo vapor e não adianta reclamar. O sol escaldante ditou as regras em Linhares nesta terça-feira e o calor foi às alturas. Com a temperatura na casa dos 40 graus, a animação mesmo estava com o vendedor de água de coco que tem faturado alto. Quantos cocos o senhor consegue vender durante o dia, hein? Rapaz, aqui eu tenho vendido 100, 100 cocos. Está faturando alto. É, dá para faturar. Elício, o jeito com esse calor é tomar água de coco, né? É, com certeza, né? Ainda mais que a água do Saai não está lá, essas qualidades que ele está tomando, então, partiu para a água de coco, né? A barraquinha aqui foi a salvação. Foi, graças a Deus. O que você está achando desse calor aí? Está péssimo, hein? Não tem jeito, só uma aguinha de coco bem geladinha. Mas se não for com a água ou milkshake, geladinho também é uma boa pedida, não é mesmo? O milkshake tem que hidratar, o calor está feio demais, parece que a gente está até no deserto da área. Tem de Linhares ainda, muito quente. Você não tinha passado por um calor tão grande assim em Linhares? Rapaz, é de vez em quando passa, mas hoje está, está insportável. Acima do normal? Está acima do normal. De acordo com o Incaper, esse fenômeno é provocado pela atuação de uma massa de ar seco e quente estacionada sobre o Espírito Santo. Esse calorão deve persistir por mais alguns dias. Pois é, o jeito é se refrescar o máximo possível, né? Vamos agora ver como fica o tempo nesta quarta-feira em toda a região. A quarta-feira será de bastante sol, sem chuvas, infelizmente. Em Linhares, as temperaturas variam entre 21 e 35 graus. Em Colatina, a mínima será de 20 e a máxima de 37. São Mateus, variação entre 22 e 34 graus. Em Vitória, a mínima será de 23 e a máxima chega aos 36 graus. E na coluna Economia e Negócios de hoje, a Bel Fiorotti alerta para os cuidados com a utilização das redes sociais no ambiente de trabalho. Vamos conferir. Olá, pessoal. O mundo hoje está interligado e totalmente conectado. As redes sociais são cada vez mais populares. É Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp e outras tantas. Elas com certeza ajudam a otimizar tempo e diminuir custos. Eu mesmo utilizo muito em meu trabalho e dia a dia. Porém, ao mesmo tempo que é uma ótima ferramenta, as redes sociais podem se transformar em um grande problema, se você não souber utilizá-las corretamente. O WhatsApp tem se destacado como uma ótima ferramenta de comunicação e trabalho. Veja algumas dicas de como ter um uso saudável do WhatsApp. Dica número 1. Tenha profissionalismo. É inegável que o WhatsApp facilite a comunicação. Mas, dentro do local de trabalho, é necessário que a utilização do aplicativo seja de forma estritamente profissional. Os termos utilizados também devem ser observados, porque as mensagens podem ser monitoradas pela empresa. Então, evite mensagens inadequadas e até mesmo ofensivas. Dica número 2. Conheça a sua empresa. Saiba a política da empresa sobre o uso das redes sociais e também o uso de celulares. Caso seja permitido, use com parcimônia, de modo que a utilização do seu smartphone não atrapalhe o seu trabalho. Dica número 3. Entenda os meios de comunicação. Caso o principal meio de comunicação com a empresa seja o WhatsApp ou algum outro aplicativo que exija um celular compatível, não se desespere caso o seu smartphone atual não seja o ideal. É de responsabilidade da empresa te fornecer um para efetuar a comunicação. Dica número 4. Precaução. Se o seu celular que você usa para a sua empresa ou é da empresa, tome ainda mais cuidado, porque todo o conteúdo gerado, enviado do aparelho, é passível de ser examinado pela empresa. Essas são as dicas de hoje. Tenham todos uma ótima e abençoada semana. Até a próxima coluna. E como sempre digo, vamos em frente. Obrigado, Abel, pelas dicas importantes. É bom ficar atento, né? Daqui a pouco, depois do nosso intervalo, você vai ver. Paróquia de Linhares desenvolve a ação prática de cuidados com o meio ambiente. Nós já voltamos. A ideia surgiu numa conversa entre um dos padres da paróquia e membros da comunidade. Por que não utilizar o óleo de cozinha que seria jogado no meio ambiente para a fabricação de sabão? A ação prática da paróquia São João Paulo II é uma resposta à campanha da fraternidade deste ano sobre o saneamento básico. Você sabia que um simples gesto pode mudar hábitos, ajudar o meio ambiente e ainda arrecadar fundos para a construção de várias paróquias? É isso mesmo. Com esses objetivos, a paróquia São João Paulo II em Linhares, através da campanha da fraternidade deste ano, começou a arrecadar óleo de cozinha usado, que antes era descartado de forma correta na natureza para ser transformado em sabão em barra. A ação Recicle Óleo de Cozinha envolve todas as comunidades da paróquia. A ideia surgiu a partir da formação que a gente promoveu na paróquia, o repasse sobre a campanha da fraternidade ecumênica do ano de 2016, que é justamente, trata sobre a questão do meio ambiente, né? A casa comum, a nossa responsabilidade. No total, o projeto conta com nove voluntários. E nós acabamos de chegar aqui na casa do seu Nobertino, que é um desses nove voluntários e que vai explicar para a gente como vai ser a fabricação do sabão em pedra a partir do óleo reciclado. Seu Nobertino, fala para a gente como que vai funcionar a fabricação do sabão em pedra. Olha, a gente usa esse balde, essa par, esse balde, essa par. E os ingredientes são óleo, água e solda. São os ingredientes que a gente vai usar. E nós queremos fazer ele sem o álcool, só mesmo com a solda. Seu Nobertino mostra a satisfação em fazer parte do projeto, já que ele trabalha há um bom tempo com a fabricação caseira de alvejantes e sabão. Pega o óleo, joga fora no esgoto, quer dizer, aquilo vai chamar mais coisas para entupir o esgoto, o negócio, quer dizer, essa reciclagem foi bastante perfeita. A fabricação de sabão vai começar no dia 28 de fevereiro. Até o momento, já foram arrecadados 100 litros de óleo. A comunidade está muito empolgada. Agora eu espero que seja para além da empolgação e seja algo de fato. Para quem se interessou e quer ajudar, basta entregar o óleo reciclado nas paróquias ou ligar para 99719-6525 para que um voluntário do projeto busque o material. Pois é, bom, para quem quiser fazer a doação de óleo de cozinha, pode ligar para os telefones 99719-6525 ou 3372-3334. Uma mulher foi detida com maconha e mais de mil reais em dinheiro quando tentava embarcar no ônibus para a povoação. Ela estava acompanhada da filha, uma adolescente de 17 anos. Mãe e filha foram detidas na tarde da última segunda-feira por volta das 17 horas, quando embarcavam em um ônibus para o distrito de povoação. A abordagem aconteceu após denúncia anônima e foi confirmada pela polícia militar. As duas são suspeitas de tráfico de drogas no balneário. Com elas, os policiais militares encontraram 19 buchas de maconha e mais de mil reais em dinheiro. A mulher de 36 anos e a adolescente de 17 anos confessaram que iriam vender o entorpecente em povoação. As duas contaram à PM que a droga foi adquirida com um homem nas proximidades do SESI, no bairro Aviso. Mãe e filha foram levadas para a Delegacia Regional de Linhares para prestar mais esclarecimentos às autoridades policiais. A identidade do suposto vendedor foi revelada para o delegado de plantão. A polícia civil deverá investigar o caso. A droga apreendida e o dinheiro também foram entregues na delegacia. Vamos ver agora como fechou o dia o mercado do café. Arábica Tipo 6, 472 reais a saca. Arábica 7, 373 reais. Conelô Tipo 7, fechou valendo 386 reais a saca. O vice-presidente da República, Michel Temer, esteve nesta segunda-feira em Vitória. Ele se reuniu com militantes e lideranças do PMDB Capixaba. Foi um encontro partidário entre lideranças e militantes do PMDB. Mas não faltaram críticas e questionamentos ao governo do PT, cujo vice-presidente é Michel Temer, dirigente do PMDB no país. O ex-ministro Moreira Franco compôs a banca e fez duras críticas à política econômica brasileira. Nós somos o maior partido do Brasil. Isso nos dá uma responsabilidade muito grande. Não é simplesmente ficar calado diante de um quadro que atormenta a vida de milhões de brasileiros e tira conquistas que tiveram nos últimos dez anos. Michel Temer falou sobre a carta que escreveu a presidente Dilma em dezembro do ano passado. Mais de dois meses depois, Temer disse que sua posição no governo é a mesma. Você sabe que eu fiz uma carta de natureza pessoal, lamentavelmente foi divulgada, mas ela não muda o aspecto institucional. Institucionalmente o PMDB, e no particular a vice-presidência, tem que ajudar o país. É que os PMDBistas estão de olho nas próximas eleições. Quanto mais candidatos da legenda na disputa, melhor. O vice-presidente da república tem percorrido diversas cidades do país, promovendo a unidade do partido. O PMDB tem hoje, no Espírito Santo, 66 pré-candidatos às prefeituras municipais e em todo o país, 22 pré-candidatos a prefeitos das capitais. Entre eles, Lelo Coimbra, para quem a prefeitura de Vitória é meta declarada. O objetivo é dar mais visibilidade e força ao PMDB, que em 2018 quer entrar na corrida pelo governo federal. Não, você sabe que, na verdade, nós sempre garantimos a governabilidade do país. Apenas chegamos a um ponto em que concluímos que, na próxima eleição, nós devemos ser governo. E, portanto, devemos preparar um candidato à presidência da república, né? Com a ideia, muito justa, muito legítima, de que nós, ao longo do tempo, estamos preparando um programa para o país. Está aí o exemplo da Ponte para o Futuro. Está outro exemplo que eu comentava com o Lelo, referentemente à nova federação brasileira. São temas que cabem a quem quer chegar ao governo. Então, nós estamos nos preparando para 2018. Então, agora, nunca vamos abandonar a tese da governabilidade do país. Depois do encontro de lideranças, Michel Temer seguiu para uma agenda com mais políticos, além de empresários. O assunto agora é esportes. Nesta quarta-feira, o Linhares tem mais um desafio pelo Capixabão. Este é o assunto para o nosso cronista, Altemar Félix. Sim, esportes! Oferecimento! H&E Esportes e Mecânica do Trevô. Muito bem, no clima do jogo desta quarta-feira, agora é Linhares em primeiro lugar. É, o mando de campo é do Linhares Futebol Clube e o adversário é o São Mateus, cujo técnico Vévé conhece mais os jogadores do Linhares e o Linhares do que o próprio Roberto, que conhece menos o time do São Mateus. Só tem um detalhe, os jogadores do Linhares conhecem muito bem também os colegas lá do São Mateus, entre os quais o Zagueiro Jailson, que foi destaque do último jogo escolhido lá pela nossa equipe esportiva 920 da Rádio Cultura e quer repetir a façanha. E aí, Jailson, agora é clássico mesmo, é para valer? Agora é um jogo bem complicado, sabemos que é um clássico e é decidido nos detalhes e vamos para cima, vamos jogar em casa e é aquilo, só a vitória nos interessa e vamos fazer de tudo para conseguir os três pontos. Muito bem, olha, Linhares e São Mateus, nesta quarta-feira, está marcado para as 16 horas. Bom, a TV Sim vai lá com a tabelinha esportiva e a equipe esportiva 920 da Rádio Cultura, no 920, que faz parte da Rede Sim, vai transmitir o jogo para você. Eu vou estar lá e o aguardo no campo e no rádio também. E a gente, nesse último bloco do Sinotícias, eu vou falar sobre o certificado digital, uma ferramenta bastante utilizada nas transações eletrônicas, que garantem mais segurança e autenticidade dos dados que estão sendo colocados. Para falar sobre esse assunto e sobre essa ferramenta, oferecida inclusive pela CDL Linhares, está conosco a Supervisora Comercial da Câmara dos Dirigentes Logistas, Ana Paula Serrano. Tudo bem, Ana Paula? Tudo certo. Mais uma vez de volta aqui. Como é que funciona na prática e para que serve o certificado digital? Assim, Cláudia, o certificado digital, ele é uma assinatura virtual que garante mais segurança, tanto para as empresas quanto para pessoas físicas, para fazer algumas transações online. Então, por exemplo, qualquer tipo de transação que seja feita, como emissão de nota fiscal, abertura e fechamento de empresa, tudo isso precisa de ter essa segurança. É uma forma de validar essa assinatura. Ou seja, garantir que aqueles dados ali são fiéis, são verdadeiros, é isso? Isso. E há inclusive alguns órgãos públicos, federais, até que não fazem de outra forma, né? Tem que ter o certificado digital. Hoje já é exigência. Então, por exemplo, o FGTS, a emissão de nota fiscal, algumas transações que são feitas com funcionários, é necessário, é obrigatório que tenha o certificado digital. Diferente daquela transação que se faz pessoalmente, em que você está ali, mostra seus documentos, faz uma assinatura manual, a digital, a eletrônica necessita dessa garantia, né? Bom, e as vantagens são inúmeras, né? A segurança é muito grande. É, os principais benefícios que nós precisamos é a segurança na transação, por exemplo, a economia de tempo, a falta de burocracia e resolver alguns processos que passam a poder ser feitos de uma forma online. Então, assim, o certificado, ele pode ser utilizado hoje de várias formas. A gente tem vários tipos de certificados, na verdade, ele pode ser o A1 ou o A3, que esse tipo de certificado vai identificar se ele tem validade de um ano, de dois anos ou de três anos. Então, o que é o certificado na prática? Ele pode ser um link instalado propriamente no computador que ele vai ser utilizado, ou ele já pode ter uma forma mais moderna, como um pequeno cartão com leitora ou token. Que pode ser transportado e utilizado em lugares diferentes. Então, tem também essa praticidade. E ali é automático. Toda vez que você emitir uma nota, preencher um documento desse e enviar, automaticamente o certificado confirma que aqueles dados são... O certificado é uma garantia. E da onde vem essa garantia? Entendi. Do processo de quando nós emitimos o certificado digital. Então, atualmente, o certificado pode ser emitido lá na sede da CDL. Que bom. Nós contamos lá hoje com duas agentes para melhorar esse atendimento. Então, é importante frisar sempre que a CDL, além de produtos de recuperação de crédito, como a SPC Brasil, nós também oferecemos outras soluções, assim como o certificado digital. Não é só para pendurar o nome no popular, que, claro, tem muitos outros serviços. Bom, e quem quiser, como é que faz? Só procurar a CDL, levar os documentos necessários? Isso. Só procurar a CDL. Nós trabalhamos com o atendimento agendado, que é mais uma facilidade para o consumidor. No processo de certificação, nós vamos verificar se você realmente é o dono da empresa. Vai ser feito de acordo com os dados que estão no documento da empresa. Então, contrato social, no caso de pessoa jurídica ou pessoa física, os documentos pessoais com foto. É feito todo um processo de validação. E nós atendemos hoje de 8 às 18 horas, hein? Que maravilha, facilidade. Aliás, quem é empresário aí tem o seu contador, que certamente já orientou a fazer esse procedimento, né? Os contadores são grandes parceiros nesse processo. Que joia. E pertinho, né? Aqui na CDL é só procurar e fazer. Ô, Paula, vamos dar um pouquinho de assunto? Vamos deixar aqui o certificado digital de lado, que é muito importante também. Mas vamos falar do nosso comércio aqui de linhares, né? Sim. O brasileiro costuma dizer que o ano só começa depois do carnaval, o carnaval já terminou. Não tem desculpa, né? Não tem desculpa mais. O ano tem que começar. Como é que está o nosso comércio aí? Por parte da CDL, nós já estamos na programação para 2016. Já estamos preparando as ações que provavelmente vão ser realizadas, assim como foi feito em 2015. Quanto à inadimplência, entre notícias boas e ruins, nós começamos o ano com uma inadimplência um pouco elevada. Estamos não tão distante da média do Estado, então está meio que equivalente. De janeiro de 2015 para 2016, nós percebemos um aumento de 23%. E a interpretação que nós fazemos é que, diante desse cenário delicado, economicamente falando, os lojistas estão utilizando a credibilidade da inclusão de registros no SPC para também otimizar e maximizar a recuperação de crédito. Entrar dinheiro em caixa. O que seria em anos de economia um pouco melhor, mais abundante, o comerciante vai levando ali, dá um pouco mais de tempo para o cliente acertar antes de enviar para o SPC, mas no cenário de crise ele acaba tendo que recorrer a essa ferramenta. O consumidor tem que ter consciência de que a partir de 15 dias de vencimento, o empresário já pode registrar aquela dívida que está em atraso. O que demora às vezes é porque o empresário não quer fazer isso. É, por uma questão de relacionamento, então também é sempre importante manter aquela conversa. O consumidor que perceber que não vai conseguir resolver é sempre bom entrar em contato, avisar, porque isso é uma forma de manter esse bom relacionamento também com o empresário. Agora, mesmo depois que o nome da pessoa vá lá para os registros do SPC, é possível, de repente, não seria o caso de se procurar o dono dessa loja, desse comércio, e ali tentar achar um acordo ou o ideal é procurar o SPC ou a CDL para conversar? A orientação básica que a gente sempre dá é o seguinte, se você já sabe aonde o seu nome está negativado, você pode procurar diretamente essa loja e certamente vai ser possível fazer algum tipo de negociação, desde que você também esteja disposto a propor alguma entrada, um parcelamento que fique mais cômodo. Agora, se você ainda não sabe onde o seu nome está negativado, aí sim é importante você procurar a CDL e identificar e nós vamos te direcionar. Um ponto positivo da quantidade de registros que nós temos recebido é que se você estiver devendo uma loja e estiver negativado no SPC, você pode, em alguns casos, já resolver esse registro lá na CDL, fazer o pagamento lá. Uma facilidade, né? Então, o lojista também visa essa facilidade de abrir o leque de oportunidades para o consumidor acertar aquele débito. Agora, como é que funciona, Paula? O consumidor que está em débito, está com o nome lá no SPC, procurou o lojista, entrou em uma coisa, resolveu a situação. Então, é automático? Em quantos dias ele consegue ter o nome liberado lá? São dois pontos importantes frisar nessa situação. Um acordo, ele só passa a ser efetivado a partir do momento que você faz o pagamento da primeira parcela. Então, por exemplo, eu estou te devendo, combinei com que daqui 15 dias eu vou te pagar, e aí no momento que eu te pagar, você tem até 5 dias úteis para retirar. Não vale só a promessa verbal, tem que... Não. O consumidor, o lojista, ele está dentro do direito dele de aguardar, que é mais que justo também, né? Pois é. Num lado oposto à inadimplência, nós temos o cadastro positivo, né? Que ali elenca a relação de pessoas com o nome, digamos assim, né? Um nome no positivo e não no negativo. O ano passado vocês tiveram um desempenho muito bom, né? É, nós tivemos aí, até de certa forma, uma surpresa com o resultado de um levantamento que foi feito. Ele em Ares, mais uma vez, vem se destacando com o cadastro positivo. É uma oportunidade do consumidor poder fazer parte dessa base de dados, que além de informações negativas, trazem as informações positivas do cliente. Então, os pagamentos em dias, os relacionamentos com os fornecedores, tudo isso pode contar positivamente... Isso cria um histórico, né? Um histórico. E no futuro próximo, isso pode ser utilizado a seu favor. Com reduções de juros, em alguns casos, maior facilidade ao acesso ao crédito. E Linhares, CDL Linhares, em 2015, ficamos aí em primeiro lugar no Estado. Muito legal. Segundo lugar nacional em número de captações. Do cadastro positivo. Do cadastro positivo, que também é mais um serviço que o consumidor pode procurar na CDL para realizar, fazer o seu cadastro positivo, fazer a sua consulta, enfim. Que bacana. Paula, só para a gente finalizar, ano passado a gente teve aí a campanha no segundo semestre, né? Uma campanha bastante criativa, com sorteio de brindes. Tivemos aí a questão da urna eletrônica lá, na verdade, né? Aham. Do cupom. Para esse ano vocês planejam, pretendem repetir a dose, digamos assim? É, a CDL, como eu te disse, nós já estamos programando ações para 2016, não necessariamente iguais ao do ano passado, mas nós pretendemos manter um modelo próximo do que foi trabalhando no ano passado e quem sabe aí já no Dia das Mães a gente talvez já venha com alguma Que não está tão longe assim, né? Não está tão longe assim. Que joia. Mas que provavelmente, nós podemos citar que ano passado nós tivemos a campanha envolvendo Dia dos Pais, Dia das Crianças, Líquido e Linhares, que é uma época muito boa. Foi bastante movimentado o comércio. Ok, eu quero agradecer muito que a presença da Ana Paula Serrano, que é a supervisora comercial da CDL, falando dos diversos serviços, né? Sobre o certificado digital oferecido pela Câmara dos Dirigentes Logistas, sobre o desempenho do comércio e a inadimplência, que em janeiro de 2016 ficou um pouco alta, né? 23%, a gente espera que em fevereiro a coisa vá diminuindo e quem sabe a gente diminua cada vez mais nos próximos meses e a economia volte aos eixos, né Paula? Exatamente. Obrigado pela presença aqui, viu? Eu que agradeço mais uma vez o espaço. Tá, jóia. Obrigado pela sua audiência. O Sim Notícias de hoje está terminando, mas você, claro, pode contribuir também para fazer o nosso telejornal. Envie sugestões para o e-mail pautalinhares.com, acesse o nosso conteúdo nas redes sociais, no facebook.com.br tvclinhares ou direto no nosso canal no YouTube. O telefone de contato da nossa redação é o 3373-2000. Obrigado pela sua audiência. Até a próxima edição. Sim Notícias. Linhares se vê aqui. Música 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 Música